Mudar de casa no Canadá é diferente do Brasil? Primeiro, é cansativo igual. Talvez um pouco mais, porque aqui às vezes a gente tem dificuldade de encontrar a pessoa certa que vai te ajudar com a mudança, com o caminhão. Dessa vez, por exemplo, aqui a gente teve um grande problema que foi interromper o contrato, o lease com o proprietário, porque algumas coisas não estavam certas, então a gente teve que procurar ajuda legal. Foi bem estressante. No Brasil, a gente já entende melhor essas coisas e sabe a quem recorrer. Fora isso, eu vou mostrar alguns detalhes. Bom, claro que só é uma regra, tá, gente? Mas a maioria das casas aqui no Canadá, elas já vêm com os chamados appliances. Por exemplo, aqui ó, geladeira fica. Geladeira não é da gente, a gente tava alugando. Quando a gente mudou pra cá, já tinha essa geladeira. Esse fogão, o fogão também já é daqui. A maioria dos fogões aqui é padrão. E uma outra coisa que é comum aqui também, é a máquina de lavar louça, que a gente ama. Outra coisa que é considerada nessa lista de appliances são máquinas de lavar e de secar. Em alguns apartamentos, você vai ter um aparelho só ou uns que ficam um em cima do outro e às vezes é uma portinha pequena. No carro aqui dessa casa tem duas máquinas mais antigas, mas funcionam super bem também e não são nossas. Elas ficam aqui. A gente comprou ar-condicionado pra cá quando a gente mudou. Os ar-condicionados não eram da casa, então a gente vendeu ele antes de mudar. Porque também no lugar que a gente vai morar agora tem o ar-condicionado central. Nessa casa não tinha nada central, então a gente teve que comprar. Tchau. 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 Tchau.